A Paz O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois se mista a minha fé No meu mar que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me socorrerá Não temo mais o mar Pois se mista a minha fé No meu mar que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Pois se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois se mista a minha fé No meu mar que está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Se o medo me cercar Se o vento soltar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois se mista a minha fé No meu batim está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar 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 Jesus de Nazaré, se o medo me cercar, posso o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Amém, obrigada pela parceria, Deus abençoe essa vida grande e grande.